Será que alguém que fez em Seja pode fazer também a prova do Enem? Será que o Enem é só para quem é aluno da escola regular e tudo mais? Ou será que uma pessoa que fez uma e-dia presencial, uma e-dia online, será que ela pode sim fazer a prova do Enem? Fica descansado, vou te responder tudo agora aqui nesse vídeo. Bom, essa é uma dúvida que surge com muita frequência aqui no canal do Conquiste Seus Sonhos, né? Caso você não me conheça, sou o professor Heitor Grilo e te ajudo nessa caminhada rumo à tua certificação, rumo à tua aprovação. E respondendo aqui a dúvida logo de cara. Olha, para quem não conhece, o Enem é a mesma coisa que Exame Nacional do Ensino Médio. Ele serve, é uma prova que você faz, que serve para avaliar o grau que o estudante está de acordo com certos níveis de conhecimento. Bom, geralmente o pessoal faz o Ensino Médio de alguma modalidade e vai lá e faz a prova do Enem. Legal, até aí nenhuma novidade. Inclusive os nomes das matérias são muito parecidas com os nomes do Enseja, tá? Por isso que muita gente até confunde na hora de estudar o conteúdo. O conteúdo dele é parecido, mas não é igual. Então, tem que sempre estudar de maneira correta. Bom, Heitor, e aí? E aí, eu posso fazer o Exame Nacional? Olha, toda prova do governo, qualquer um pode fazer. Eu, por exemplo, tenho a minha licenciatura, tenho a minha licenciatura, mas eu posso fazer o Enem? Posso. Eu posso fazer o Enseja? Eu também posso. Qualquer pessoa pode fazer. Eu, por exemplo, participei da primeira prova do Enem. Você acredita? É verdade. O Enem, na época, quando eu fiz, eu ainda não tinha idade, não era a maior de idade. Eu estava ainda no primeiro colegial. E eu fiz, na verdade, era um teste, era para quem quisesse, era uma prova voluntária, teste. Não valia nada, inclusive naquela época. E você simplesmente fazia. Olha, o governo aplicou para aqueles que quisessem testar a prova e ajudar. E na hora eu participei. Por quê? Porque era uma prova e é muito importante que você se atente a isso. Você que nunca fez uma prova na sua vida, uma prova oficial, prova pelo governo, olha, o dia da prova é tenso. Por mais que você estude, por mais que você se dedique, eu costumo dizer, 50% é sim você controlar a ansiedade, é o mental. Pergunta para o pessoal aqui embaixo. Olha, se você já fez a prova do Enseja, você sabe o que eu estou falando, né? Olha, o pessoal aqui embaixo vai falar para você. Realmente, por mais que você se prepare o dia da prova, ele é nervoso. Não adianta, pessoal. Por quê? Porque você está buscando ali o teu sonho. E ainda bem que você passa por isso, tá? Significa que você está no caminho certo. Então, para você fazer a prova do Enem, independentemente, tá? Valer a nota, não valer, qualquer outra coisa, vale como experiência, tá? Por quê? Porque você está ali, está batalhando com o seu cansaço, o seu corpo ali se acostuma. Então, todos esses passos são importantes aí para o teu aprendizado, tá? Independentemente dessa nota e tudo mais. Bom, por que que ela serve? O Enem, ele vai servir, né? Muitas vezes, por quê? Para entrar em muitas faculdades. Então, você que pretende fazer alguma faculdade ou estudar, de repente, aí no futuro, algum curso, algum curso técnico, muitas vezes eles estão pedindo essa nota do Enem. Já aconteceu até mesmo, dependendo do trabalho que você vai fazer, ainda mais se for na área de pesquisa e tudo mais, já aconteceu de pessoas também pedirem, olha, qual que é a sua última nota do Enem aí? Só para a gente comparar, porque vai ser o critério de desempate entre os candidatos. Já aconteceu, tá? Então, assim, o Enem, ele é importante por vários motivos. Se não fosse por esses, seria até pela experiência de prova, como eu te falei, tá bom? Então, assim, fazer a prova, qualquer um pode fazer e eu recomendo que você faça. Mesmo que você esteja aí há muitos anos sem estudar, mesmo que você tenha dificuldade, mesmo que sejam outros conceitos que você não estudou, experiência de prova, ela vai te ajudar. Quando for a prova para valer, ali quem seja, tá? Porque vai te ajudar o ritmo, você vê a velocidade, você vê outras pessoas ali na situação igual a você, tá bom? Então, isso tudo ajuda sim, tá? Então, eu recomendo que você faça. Bom, e é muito importante falar. Exame Nacional do Ensino Médio. Ele diz o nome, né? Exame Nacional do Ensino Médio Presencial? Não, só Ensino Médio. Portanto, pessoal, você que faz a prova do EJA Presencial, você que faz a educação normal, a educação regular, você que faz a estuda que a gente não concluiu de soluções ou outra instituição, você que estuda por conta própria em casa, você que estuda em qualquer lugar, né? Que tá fazendo aí com o Ensino Médio, você está sim, apto, depois, a fazer o Exame Nacional. Mesmo que você não tenha, você pode fazer, tá bom? Sem problema nenhum. Agora, pra sua nota valer, né? E aí, contabilizar, e isso é importante, né? Uma coisa é você ir lá, fazer a prova, só porque você quer ver os conhecimentos, de repente faz como treineiro, se você ainda tá estudando, tudo bem. Agora, se você quer que a sua nota valha como uma entrada no vestibular e, de repente, em algum lugar aí, aí sim, você precisa, né, já terminar a certificação. O que acontece? Que muita gente, na última prova aí, é que teve um problema, né, de calendário. Geralmente, o pessoal já emenda, tá? A prova do ENSEJA com a prova do ENEM. Isso é muito comum e, geralmente, você tem esse espaço, onde já sai o resultado do ENSEJA e, com esse resultado, você já se inscreve no ENEM pra fazer a prova. Isso acontecerá em muitos anos. Porém, na última prova do ENSEJA, adivinha? Teve atraso no calendário. Na verdade, teve atraso nos dois, né? Teve atraso no ENSEJA e no ENEM. Só que o ENEM demorou menos, enquanto o ENSEJA ficou adiando, adiando, adiando. O que aconteceu? Teve inscrição para a prova do ENEM, sem sair o resultado do ENSEJA. Então, ficou essa confusão. Algumas pessoas conseguiram, outras não. Essa questão da nota ainda. O próprio ENEM já teve que se manifestar. Então, é o seguinte, pessoal. Vale sim. Você pode fazer assim sempre o ENEM e recomendo que você faça. Agora, é muito importante que você conclua, tenha o resultado final do seu ensino médio pra depois essa nota aí do ENEM valer, tá bom? Claro. E também é um termômetro pra saber como é que você tá. De repente, vamos supor que você vai muito bem em um eixo, muito mal em outro, né? Então, de repente, aquele eixo que você não foi tão bem. Dá uma reforçada, estudar um pouquinho mais. É sempre muito bom estudar, tá bom? E conhecimento, né? Uma vez que a gente adquire, ninguém tira da gente. Então, é sempre uma mais-valia, é sempre algo positivo pro nosso crescimento, né? Como estudante e também a nível pessoal. Beleza? Então, respondendo aqui a dúvida, sim, tá? Quem faz a prova do ENEM, claro que pode, sim, fazer a prova do ENEM, tá? E recomendo, sim, que faça e continue aí avançando nos estudos. Não pare no ENEM, tá? Continue em ENEM, faça uma faculdade e faça aí aquilo que o teu sonho desejar, tá bom? O teu limite é o teu sonho. Pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, tá? Por favor, posso te pedir, não esquece de dar o like aqui nesse vídeo, inscrever no canal caso não seja inscrito, clica no sininho pra receber os próximos vídeos, tem aqui embaixo o botão valeu, caso você queira. Você pode, sim, tornar-se membro, porque ajuda na continuidade desse projeto. É o menor valor que o YouTube oferece, tá bom? Então, ajuda bastante. Ele é voluntário, então, caso você queira, ajuda bastante na continuidade, tá? E também, né, dá uma olhadinha na descrição desse vídeo, tem muito material bacana, tá? Vindo aí os professores novos, tenho certeza aí que você vai gostar. Qualquer dúvida, fala comigo que tô aqui pra te ajudar, é só escrever aqui embaixo nos comentários. E o WhatsApp pessoal meu também tá aqui na descrição. Qualquer coisa, fala comigo. Combinado? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, e a gente se vê no nosso próximo. Um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.